Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez aqui gurizada eu vou estar tentando iniciar uma série cara Por que estar tentando? Porque essa série aqui depende de vocês cara Se vocês gostar do modo que eu vou trazer ela aqui Vocês já viram aí no título que é um em busca da Dark Madden né galera Pra quem não sabe a Dark Madden é aquela camuflagem que tu libera assim que tu pegar gold em todas as armas do jogo, beleza? Só que por que eu vou tentar? Porque a série aqui galera vai ser uma coisa diferenciada do que a galera costuma fazer Tipo pegar o sem headshot e postar tudo em vídeo Eu quero fazer uma coisa diferente galera Até porque vocês sabem que eu não tenho placa de captura pra gravar no Play 4 A minha placa grava apenas no Play 3 Então no Play 4 eu acabo usando o share Então galera, o que eu quero fazer aqui pra vocês galera? Eu quero postar partidas mas não inteiras eu pegando a Dark Madden Por exemplo, ah falta ali 5 sanguinário e 10 long shot pra uma arma Aí eu trago um vídeo pegando, entendeu galera? Eu vou mostrar partes pra vocês de eu pegando arma quando eu estiver pegando gold Por exemplo, hoje aqui eu vou trazer a gameplay de Manowar galera Que foi a arma que eu acabei de pegar gold Então a série vai ser basicamente essa Eu vou mostrar pra vocês aí Vamos em busca da Dark Madden E vocês vão acompanhando como que eu vou pegar Dark Madden As armas que eu vou pegando E assim por diante Eu já tenho gold galera também na KN Deixa eu ver se eu tenho uma classe de KN pra mostrar pra vocês aqui Se você é inscrito no canal você já viu que eu já mostrei né Vou pegar uma classe aqui rapidona pra quem não sabe pra vocês ver que eu já tenho gold nela Beleza, então eu vou fazer assim Espero que vocês gostem desse formato Se vocês gostarem já vão deixando o seu like E comentem aí o que vocês acharam dessa ideia aí Em busca da Dark Madden em partes né galera Eu vou mostrando pra vocês de acordo com o que eu achar legal das armas Beleza? Já enrolei demais aqui no começo Vou dar um corte aqui, vou procurar uma partida pra gente jogar aí de Manowar E quando eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada Achei um mapa aqui E que mapa que é né cara? Tô dizendo mano Galera só vota nesse mapa Impressionante Mapa Combine O mata-mata em equipe Vamos ver se vai tá no começo da partida aí Primeira partida tá galera Que eu vou tá jogando aqui de Manowar Gold Eu acabei de pegar Eu tava jogando com meus parceiros aí E acabei de pegar aí Tava bem complicado de pegar os long shots Mas eu consegui ali Like a boss E vamos ver como é que ela tá aqui de Gold Cara Opa A partida tá no começo Deixa eu ver Boa Servidor dedicado Partida no começo Tudo que eu sempre quis gurizada E tem um cara aqui eu acho Ele tá aqui véi Ó o cara deitado lá desgraçado Ai Veio por trás Dozeiro mano Beleza Vamos ver se a gente pega ele aqui Opa ele tá aqui ó Tem dois aqui Morre Vamos com calma Vamos ver se a gente pega Opa Matei Boa Eu botei os carregadores rápidos aqui na Manowar galera Porque Ultimamente eu tenho gostado de jogar com ela assim Porque Ela demora bastante pra carregar Tá ligado Vamos ver se a gente pega o carinha aqui ó O cara tá camperando Eu vou morrer certeza Eu não morri sabe por quê Porque tu é muito ruim meu amigo Tu é muito ruim cara Eu queria roubar esse pacote de ajuda aqui galera Mas Não vai dar Vamos esperar aqui proteger o nosso amigo Aí ele já pegou Soltou a Evi pra nós Beleza Óbvio que 4 barrom Quero pegar o Raps mano Pelo menos um Rapsinho Cadê o cara velho Ele vai subir aqui ó Vem cá Aparece aqui Chupa aí seu trouxa Ele vai aparecer aqui Cadê os caras mano Cadê os caras galera Tô indo com cautela aqui Tem um dozeiro aqui Desgraçado Ele tá aqui Matei Beleza Ah não Não Caralho velho Dei o soco e apertei pra tirar Mano e não deu Cara O tiro não saiu Velho Caralho Maluco Mas beleza Vamos matar esse cara aqui Já matou Ó o cara aqui Opa Legal Não pegou o tiro no cara Ó tem um cara 7 barra 0 8 barra 0 ali Ah pelo menos um Rapsinho Eu vou pegar mano Não é possível Quando eu não tô gravando Eu sempre pego Raps galera Sempre Sempre Toda partida eu pego mano Aí eu venho gravar Aqui não pego nem o Evi Sei lá Qual é que é Desse bagulho aí mano Vamos pegar mais um vagabundo Que eu vi lá hein Seu trouxa Vai ficar camperando aí Caralho Vai camperar no cu da mãe Porra Estou exaltado galera Estou exaltado aqui Não sei porquê mano Tô tão feliz que eu peguei Essa parada pra arma mano Opa Cadê o cara Cadê o cara velho Cadê o cara Agulizado Vou tentar matar ele aqui ó Soltar meu bagulhinho aqui Não Mata não desgraça Mata não velho Um kill mano Um kill Vem Vem rápido Vem rápido Vem rápido Peguei Porra Tá aí velho O Raps pra vocês galera Raps pra vocês mano Ô rouba minha kill não Cara Vamos soltar essa bagulhete aqui Cara Eu não sei porquê mano Mas eu acho que eles nerfaram Esse lightning strike Cara Na moral mano Eu não consigo matar tantos Que nem eu matava no BO2 não Cara Só foi eu falar que eu matei ali 4 Mas cara Normalmente eu não consigo matar tantos Velho Normalmente eu mato sempre 1 No máximo 2 Não sei porquê galera Digam vocês aí mano Caralho O cara veio do meu lado ali Eu nem vi velho Eu vou matar ele aqui ó Vem Ele vai vir aqui ó Mete a cara filha da puta Acho que meu amigo matou ele Caralho Morri mano 20 barra 6 Vamos lá Raps Representa a família MDC aí caralho Mata os caras velho Ai Matei Que é muito ruim cara Que é muito ruim velho Puta merda Como é que eu matei aquele cara mano Nem eu acreditei nessa história aí velho Vamos ver se a gente pega um vagabundo aqui Opa Respaul virou Dá a volta Respaul virou porquê? Porque eu vi um carinha meu Nascendo lá no respawn deles Então o respawn virou E já virou de novo Ai o cara tava ali em cima Eu sabia que ele tava ali galera Juro pra vocês mano Eu sabia que ele tava ali cara Mas eu não sabia onde mano Ali ficou campeirando lá Filha da mãe E me matou Cadê o cara velho? Opa Me matou velho Nenhum teammate matou o cara 28 barra 8 Pegamos o Raps galera Lembrando velho Se você gostar mano Desse modo aqui do em busca Eita porra Eita caralho O cara matou 3 ali velho Se você gostou desse modo aqui Que eu vou trazer pra vocês Do em busca da Dark Matter velho Deixa nos comentários E eu vou saber que você gostou Deixando o seu like De novo tu meu filho De novo tu morreu pra mim cara Caralho Meu Deus morri Vai 30 30 30 killzinha aqui Tem que pegar No mínimo 30 mano Não matei Mete a cara filha da puta Vai camperar aí cara Tu vai camperar sério mesmo A gente pega alguém aqui ó Matei Mata Mata Não Que isso Que que me matou Caralho O cara veio ali e me matou Matei 30 galera Matei 30 Bom galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostar já sabe Deixa o like O favoreto Pra ajudar na divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam desse vídeo E se vocês gostaram aí Dessa forma que eu vou trazer galera Se você não entendeu Como é que vai ser Vai ser o seguinte Vou explicar mais uma vez Sabidinha aqui Eu vou postar Tipo Pegando a Dark Matter Só que não Pegando todas as challenges Eu vou postar de vez em quando Quando eu tiver quase pegando Pra vocês verem A ordem das armas e tal Vai funcionar basicamente assim Beleza Então de vez em quando aí Quando eu tiver perto de alguma coisa Eu trago aí pra vocês Eu tô quase perto Da Gold na Kuda Então será a próxima arma Eu acho que eu vou trazer um episódio Pra vocês aí Beleza Então mas era isso galera Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui I'll take you on a ride If you can keep on secret Eu vou me despedindo por aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri